Uma boa Páscoa e que o coração de Jesus os abraça. Um saludo a todos desde España. Feliz Páscoa e Resurrección. Que Dios os bendiga y que tengáis una feliz Páscoa. Feliz Páscoa. May the Year of the Wounded Heart inspire your love. May our founder, Fr. Leo de Hong, help us and help all of you to open your minds and your hearts and may the Risen Lord transform your lives and show you his beauty. Best wishes from our community in Alba de Tormes, Salamanca. Feliz Páscoa para todos.